Na tarde de hoje, assaltantes trocaram tiros com a polícia no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste aqui da capital. Um deles morreu no local, três foram presos e outros dois conseguiram fugir. Quem traz os detalhes pra gente é Patrícia de Paula. É isso mesmo, Mariana. Essa morte aconteceu aqui na rua Preciosa, no Jorge Teixeira 2. Eu estou aqui com o comandante Guilherme Sete, que vai explicar toda a situação do ocorrido. Inclusive, essa pessoa assaltou um mercadinho no Monte Sião, mas aí foi propositalmente trazido pra este local. Por que, comandante? Então, tudo começou aí primeiro na madrugada, um assalto a esse Uber, né? Esse carro aí é de um Uber, eles pediram o Uber, então efetuaram a prisão e levaram esse veículo consigo. E estavam usando o Fiat Mobi Vermelho para cometer assaltos na cidade. Chegaram aqui na nossa área, num mercadinho ali no Monte Sião, e fizeram o assalto, levaram a renda, televisão, né? Inclusive a gaveta do local onde estava o dinheiro, e com bastante violência lá no local. Foi quando identificamos ele na Avenida Itaúba, que fica a mais ou menos uns 2km do Monte Sião. E eles então reagiram contra a guarnição, foi a opção deles. Alguns conseguiram fugir ainda? Infelizmente, dois infratores fugiram, um que reagiu também foi a óbito, e três estão detidos, já sendo conduzidos à delegacia, com vítimas, toda materialidade. Estamos felizes aí por mais uma ação positiva. Ok, muito obrigada, senhor. É isso, Mariana, e a matéria completa, vocês acompanham nos telejornais da TV em Tempo. Volto com você no estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula. E olha, mas um bebê nasce no chão de uma maternidade na Zona Leste aqui de Manaus. Dessa vez, foi o irmão da grávida quem auxiliou no parto. De acordo com a família, a criança nasceu no corredor da maternidade Ana Braga, na Zona Leste de Manaus, às 4h15min, na madrugada do dia 31. A família só denunciou o caso ontem e apresentou imagens do drama vivido no corredor da unidade. Débora Ferreira de Sena tem 40 anos e o menino é o sexto filho dela. O irmão auxiliou no momento do parto. De acordo com a família, um dos médicos foi até o local do parto, no corredor, cortou o cordão umbilical da criança e não tomou nenhum outro procedimento. No momento que eu detei lá no chão, o bebê já estava praticamente nascido. O enfermeiro abriu a porta com o alvoroso que as pessoas estavam fazendo, ele viu o momento que o bebê já estava nascendo, voltou, chamou o médico e pegou uma luva para ele. Foi a hora que o médico veio. A única coisa que o médico fez ali foi somente tirar a criança e colocou em cima dela, pegou o material dele e cortou o cordão umbilical e se retirou, que é para chamar o maqueiro. Em nota, a direção da Ana Braga informou que está investigando a responsabilidade pelo atendimento e vai tomar medidas administrativas. Essa comerciante disse a nossa reportagem que a irmã dela e uma outra amiga passaram por situações parecidas às de Débora. Ela tem três cesarianas, com essa já é a quarta, e eles não querem operar a minha irmã. Eles sempre dizem que a minha irmã vai entrar em trabalho de parto, mas ela não entra. Ontem eu vim aqui na maternidade, eu tive que fazer um barraco para a operária. Minha colega chamada Sara também, e eu fiz o barraco e hoje ela teve neném. Ontem ela foi operada e o médico disse que ela ia voltar daqui às sete ou às quatorze dias. Um homem suspeito de envolvimento no latrocínio de um vigilante é preso em Manaus. O caso ocorreu no ano passado, no Santo Agostinho, bairro da Zona Oeste. Marlon Veras Barragan Santos, de 19 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, no Cidade de Deus. Depois de uma denúncia anônima, ele é suspeito de envolvimento na morte do vigilante Celso Alves de Miranda, de 49 anos. O crime foi no dia 17 de setembro do ano passado, aqui nesta papelaria, no bairro do Santo Agostinho. Três homens entraram no estabelecimento, foram em direção ao vigilante que trabalhava no local e dispararam contra ele a queima-roupa. O assassinato foi registrado pelas câmeras de segurança na papelaria. Nas imagens, é possível ver que o trio tenta pegar a arma do homem, que reluta, se desequilibra e cai. É o momento em que a vítima é atingida com um tiro na cabeça. Dois meses depois do crime, o trio foi preso suspeito de integrar uma organização criminosa. No momento da prisão, a polícia descobriu que eles tinham participação no latrocínio do vigilante e que Marlon, um quarto envolvido no caso e apontado por eles como autor do disparo, estava foragido. O homem foi indiciado por latrocínio e conduzido ao centro de detenção provisória masculino na BR-174. E a polícia civil procura por um homem, identificado como Rodrigo Menezes, de 26 anos, apontado como o principal suspeito da morte de um aposentado. Segundo a polícia, a vítima mantinha um relacionamento amoroso com o suspeito. Quem traz os detalhes é Gabriela Moreno. Sim, Mariana, a polícia continua a procura de Rodrigo Menezes, de 26 anos, principal suspeito de ter assassinado a facadas, o aposentado Edson Aswolinski. O crime foi na própria casa da vítima, no município de Itacoatiara. A polícia informou que o aposentado era homossexual e tinha um relacionamento amoroso com o suspeito. O caso foi apresentado como latrocínio, que é roubo seguido de morte. Rodrigo teria sido visto tentando vender um aparelho de som de Edson, que sumiu após a morte dele. Até o momento, o suspeito não foi localizado. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Obrigada, Gabriela. Lá no próximo bloco, um homem desaparece no Rio Negro depois de cair de uma embarcação no porto da Manaus Moderna. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto